Olá, boa tarde, vou falar um pouquinho de nossas cargas aqui tá, são todas de 50 ohms tá, as potências de 50 watts, só meio duplicado aqui, 80 watts, 100 watts, até 6 gigahertz tá, e temos a versão também agora de 500 watts tá, poucas empresas aqui no Brasil trabalham com essas potências aí, tá bom, e segue alguns parâmetros aqui ó, pra carga de 100 watts que a gente vai falar até hoje tá, até agora, daqui a pouco aqui, as portas até 6 gigahertz tá, 50 watts contínuo ou até 100 watts se precisar ó, o VSWR ó, super bom aqui ó, 1.15 aqui, é ideal pra quando você vai fazer teste de bancada, teste rápido aí no seu sistema de celular, PY, PX tá, ou vai medir se o cabo tá bom, você pode levar ele e conectar lá na ponta do cabo lá, e testar, ver se o cabo tá bom também, pra simular uma antena né, aqui alguns parâmetros técnicos né, da antena, e vamos falar ela aqui agora, a gente tem essa versão aqui ó, do desenho aqui que é, versão de 100 watts, 150, 250 watts e 500 watts, só vai aumentar um pouquinho a área de dissipação tá, tem que aumentar a troca de calor aqui, e o nosso lançamento aqui ó, deixa eu falar um pouquinho aqui ó, começou de um sonho aqui né ó, imaginação aqui, esse é o desenho, e aqui é o desenho final, o projeto final ó, depois a partir dos cálculos né ó, conseguimos atingir aqui ó, o valor aqui ó, produto robusto, feito pra durar aí ó, suporta 50 watts contínuo né, ou 100 watts, ou 150 graus aqui de temperatura tá, máxima tá, controlando isso daí, sem problema, pode trocar 100 watts aí, aqui vai com o conector macho né, N macho, todos os parafusos aqui ó, aparentes aqui são de aço inox, tá bom, ó, e essa aqui era a versão que faltava pra nossa série aqui, o N macho, tá bom, parafuso de aço inox interno e externo ali, os traseiros aqui, ela vai selada tá, tá, então não é impossível abrir ela aqui novamente, sem danificar né, tá bom, um ano de garantia aqui da nossa empresa, tá bom, ó, os de aço inox e alumínio, aqui é níquel, tá, chapa de níquel aqui, tratado aqui, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom, aqui os irmãos dela aqui ó, outra carga parecida aqui né ó, a sinox também, vamos empilhando aqui, outra versão aqui ó, com N fêmea, as características são as mesmas tá, e tem outra versão aqui ó, a versão aqui de N fêmea, ideal pra você usar na bancada aí, com seu rádio PX, PY tá, e o N é mais pra quem usa a rede celular de calibração, aí a ferição, ou mais, para as frequências mais altas né, rádio HF aí, 900 MHz, ó gente ó, produto robusto ó, feito pra durar ó, todos parafuso aparente em aço inox, suporta aqui ó, ela vai com uso contínuo, 50 watts, ou 100 watts, por um curto período de tempo né, até por causa que ela não tem um anticipador grande né, você não pode atingir aí os 150 graus tá, você não vai danificar a carga aí, e é isso gente, muito obrigado aí, por você perder um pouquinho do seu tempo, pra assistir nossos vídeos aí tá, aproveitando, inscreva-se aqui no nosso canal aqui ó, tá bom, e deixe seu comentário aqui, tá bom, e qualquer dúvida, deixa a pergunta aqui, vamos deixar um link aqui também, aqui embaixo, com os, onde você pode comprar ela aqui no boleto, no cartão, tá bom, e mais vezes aí, e muito obrigado hein, um abraço aí, e até a próxima.